A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O queridinho Chaveiros, meu amigo Beto Um abraço ao amigo Arnulfo Lisboa A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Uou, 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 uou Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que logo vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? Por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Orei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Porque eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me revendei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Sabe o que cê faz com essa saudade sua Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez e te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Serve seu teléfico, Doug e Funny Abraça o amigo Doug Tudo bem Quero você do meu lado Tudo bem Eu quero ser seu namorado Mas você não me entende Não me chama de paixão Fica machucando meu coração Você só me ignora E não sabe nessa hora Dá vontade de fugir Dessa paixão Cadê você que não Entende o que é paixão Fica com medo Fica com medo de me amar Com essa dúvida no olhar Eu só quero saber Se eu sou algo pra você Eu tô cansado de chorar Senta aqui e diz que quer me amar Mas você não me entende Não me chama de paixão Fica machucando meu coração Você só me ignora E não sabe nessa hora Dá vontade de fugir Dessa paixão Cadê você que não Entende o que é paixão Fica com medo de me amar Com essa dúvida no olhar Eu só quero saber Se eu sou algo pra você Eu tô cansado de chorar Senta aqui e diz que quer me amar Cadê você que não Entende o que é paixão Fica com medo de me amar Fica com medo de me amar Com essa dúvida no olhar Eu só quero saber Se eu sou algo pra você Eu tô cansado de chorar Senta aqui e diz que quer me amar Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não sou de fazer ameaça Não sou de fazer ameaça Mas minha vida já tá pronta Não sou de fazer ameaça 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 Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Tá na sua mão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco Aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber e encher a cara Vamos tomar todas geladas E curte com a mulherada E curte com a mulherada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar todas geladas E curte com a mulherada E curte com a mulherada E curte com a mulherada E curte com o ladada Vamos beber e encher a cara Vamos tomar todas geladas E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupada Tá com medo eu Te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu some Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu some Você é a terceira que me perdeu Nem precisa falar Tô vendo sua cara de preocupada Tá com medo eu Te conheço bem Você tá com ele Você tá com ele Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu some Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar que eu some Você é a terceira que me perdeu Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai Nasce outra Lembra que depois a tempestade O sol vem Que te faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém Ei A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batir a Cê vai descer da posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca Põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batir a Cê vai descer da posição No ranking de amores da minha vida Murilo atualizações, ponto do queijo, minha amiguinha Renata Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois a tempestade o sol vem O que te faz pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão põe a tira Você vai descer da posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão põe a tira Você vai descer da posição No ranking de amores da minha vida A gente dorme junto, né? E toma banho junto, né? A gente tem saudade Mas não passa de amizade A gente tá embolando o sentimento com tesão Tá perdendo a noção Combinado não sai caro Amiga, nada, nada, nada Amiga, nada, 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 não beija na boca de língua Nem fala, eu te amo pelada Amiga, nada, 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 não beija na boca de língua Nem fala, eu te amo pelada A gente tá embolando o sentimento com tesão Tá perdendo a noção Combinado não sai caro Combinado não sai caro Mas meu coração Entendeu errado Amiga, nada, nada, nada Amiga, não beija na boca de língua Nem fala, eu te amo pelada Amiga, nada, 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 não beija na boca de língua Amiga, nada, 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 não beija na boca de língua Nem fala, eu te amo pelada Amiga, nada, 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 amiga, nada Alô, onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo Por favor, fala mais baixo Que eu me lembre, a gente tá terminado Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade Sou do porta-mala, tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você pro bumbu batendo E o porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você pro bumbu batendo no chão Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você pro bumbu batendo Sou do porta-mala, tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você pro bumbu batendo no chão Eu não troco você pro bumbu batendo no chão Eu não troco você pro bumbu batendo no chão Pensa que eu não reparei E você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando pelo avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente Esse ciúme sem sentido Eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim E dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria Pra esse amor vencer Quilo que eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem 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 Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperde ser tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tiro o fulminante No meu coração Já era Já era O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era Já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Desperde ser tanto sorriso Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Me fechar Aí você veio Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tiro o fulminante No meu coração Já era Já era O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era Já era O amor Eu amei Eu amei Com você Acho que pra mim já Faz um tempinho Que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Central da limpeza O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Pastel do Gui, Gabriel e Variedades Aquele abraço, ô! Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem imagina Um mês que tá atrasada Que hoje acordo enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de farmácia e bebê Faz um teste de farmácia e bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Covarde eu seria Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você cansa moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Segurei sozinho Eu tenho uma barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Paredão madeirada Paredinha malvada Navi em portes Paredinha sem massagem Joy Studio Você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais E não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho Uma barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra voltar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra voltar no seu lugar Eu pegando outra novinha pra voltar no seu lugar